A importância de políticas e programas com foco na saúde sexual para jovens será debatida a partir de amanhã em Brasília. Quem tem mais informações ao vivo pra gente é Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. A discussão vai ser num seminário internacional. Vão participar deste evento 250 convidados de 13 países da América do Sul, América Central e Caribe, África e Ásia. E a gente vai conversar agora com Fernanda Lopes, que é representante auxiliar do Fundo de População das Nações Unidas. Doutora Fernanda, o que vai ser discutido nesse seminário? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Nós vamos discutir vários temas ligados à agenda global de direitos da população jovem, mas em especial os temas ligados à saúde, à saúde sexual e reprodutiva, o direito de exercício da sexualidade com a tomada de decisão voluntária e sobre incluindo o planejamento da vida reprodutiva. Obrigado, doutora Fernanda. Doutora Fernanda Lopes, representante do Fundo de População das Nações Unidas e também está ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, doutora Tereza Delamari, do Ministério da Saúde. Doutora Tereza, de que forma essa discussão ajuda os jovens ou fornece instrumentos para que esses jovens tenham decisões sobre assuntos como, por exemplo, gravidez? Boa noite. Boa noite. Nosso objetivo é proporcionar aos jovens serviços de saúde cada vez mais qualificados, profissionais que possam cada vez mais informar a esses jovens para que eles possam ter tomadas de decisões importantes na sua vida e que contribuam para que eles possam ter uma saúde saudável e que possam ter uma gravidez escolhida e de acordo com as suas necessidades. Obrigado também aqui à doutora Tereza Delamari, do Ministério da Saúde. E este seminário vai ser transmitido pela internet, pode ser acompanhado pela internet no endereço www.aides.gov.br barra Media Center.